5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de trem já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender E eu tô na cavalgada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer E chorei, e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de trem já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Eu chorei, e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a Lan Carvalho eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Faz a minha morena Obrigado, gente! Obrigado, Nárcio! Obrigado, Nárcio! Obrigado, irmão! Obrigado, irmão! A gente vai se contar mais, mais... Obrigado, irmão! Desagradão! Estamos juntos! Obrigado, irmão!